Homem é pra sentar, vocês, vocês querem amar É por isso que sofre É por isso que sofre Eu falo mal tempão, abraço o papo quem quiser Sou a quebra barraco, sempre sente bem mulher Eu falo mal tempão, abraço o papo quem quiser Desse mal eu não sofro porque eu gosto é de mulher Eu falo mal tempão, abraço o papo quem quiser Sou a quebra barraco, sempre sente bem mulher Eu falo mal tempão, abraço o papo quem quiser Desse mal eu não sofro porque eu gosto é de mulher É por isso que sofre Então sofre Pra você que é boladona gosta de quebrar barraco Fica senta até na esquina só vendo passar os magos Só cachorro, tô galinha, não adianta procurar Um vacilo e tu perder ou bota a fila pra andar DJ Batata Tati quebra barraco E Bárbara Lapis Jesus Homem é pra sentar Vocês, vocês querem amar 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 É por isso que sofre É por isso que sofre É por isso que sofre Eu falo mó tempão Abraço papo quem quiser Sou a quebra barraco Sempre sente bem mulher Eu falo mó tempão Abraço papo quem quiser Desse mal eu não sofro Porque eu gosto é de mulher Eu falo mó tempão Abraço papo quem quiser Sou a quebra barraco Sempre sente bem mulher Eu falo mó tempão Abraço papo quem quiser Desse mal eu não sofro Porque eu gosto é de mulher É por isso que sofre 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 Então toque Pra você que é boladona Gosta de quebra barraco Fica senta até na esquina Só vendo passar os mares Sou cachorro, tô galinha Não adianta procurar Um vacilo e tu perdeu Bota a fila pra andar DJ Batata Tati quebra barraco Ei! E Bárbara Ladris Ei!